Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora te vazar atrás Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana E eu tô, yeah, bem longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na Avenida 6 Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer me avaltar Já que a casa é tão vazia e a cama é tão fria Como cê me disse por mensagem na madrugada daquele dia, yeah Tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante Que a igualdade do meu povo, yeah Por isso que eu pego a viola à noite Escrevo essas linhas pro cê no mínimo Rende um som louco, sabe? Que a vida corre E a gente corre atrás da vida Como se ela não voltasse mais E ela roda como o roda de samba Onde a tristeza é camuflada com o sorriso e o canto dos bares de jazz Cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais Será que ela tem coragem de se jogar na minha vida? Cê tá ligada que o mundo gira Hoje eu tô a pé, amanhã eu tô na pista Se você fechar comigo, pengue não vai passar Juro não te dar pedido No trampo eu volto pra casar Pode me esperar novinha Que hoje eu tô daquele jeito Daquele jeito Pode me esperar novinha Que hoje eu tô daquele jeito Daquele jeito Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser E a capacidade dela provocar Maior do que a minha de me controlar Já marca o lugar, conversa no olhar Que eu vou ser macho sem te machucar Ah, culpa do safado culpido Segredo, segredo mantido De que minha noite termina contigo Dizendo no ouvido Pecado divertido Ela desce e sobe, aham Ela sobe e desce nessa vibe de Quero mais, quero mais Ela desce e sobe, aham Ela sobe e desce, porra mina Desse jeito você tira minha paz Você gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora de vazar atrasa Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Eu não canso de ser verbs É que você amor Eu não canso de ser feliz